Te Quero Tanto Bem Que Posso Te Sentir Mesmo Quando Distante Eu Consigo Imaginar Todos Seus Efeitos Bem Na Minha Frente Mas Eu Me Encontro Aqui Não Sei A Hora Certa Que Eu Vou Te Ver Saudade É A Dor Mais Forte Que Alguém Pode Ter Eu Tenho Tanto Medo Por Que É Que Eu Fui Querer E É Só Você Quem Eu Desejo Aqui Não Tem Razões Pra Poder Desistir Se A Vida É Feita De Escolha Eu Te Escolhi Porque Eu Sou Toda Amor Sou Flor Sou Verso Sua Canção Eu Sou Sua Vida Sou Sua Razão Eu Me Invento Pra Você Porque Eu Sou Toda Amor Sou Flor Sou Forte Por Viver Assim Com Seu Amor Longe De Mim Mas Espera Que Eu Já Vou Chegar Eu Tenho Tanto Medo Por Que É Que Eu Fui Querer E É Só Você Quem Eu Desejo Aqui Não Tem Razões Pra Poder Desistir Se A Vida É Feita De Escolha Se A Vida É Feita De Escolha Se A Vida É Feita De Escolha Eu Te Escolhi Porque Eu Sou Toda Amor Sou Flor Sou Verso Sou Sua Canção Eu Sou Sua Vida Sou Sua Razão Eu Me Invento Pra Você Porque Eu Sou Toda Amor Porque Eu Sou Toda Amor Sou Flor Sou Forte Por Viver Assim Com Seu Amor Longe De Mim Mas Espera Que Eu Já Vou Chegar Porque Eu Sou Toda Amor Sou Flor Sou Verso Sua Canção Eu Sou Sua Vida Sou Sua Razão Eu Me Invento Eu Me Invento Pra Você Porque Eu Sou Toda Amor Sou Flor Sou Flor Sou Flor Sou Viver Assim Com Seu Amor Longe De Mim Mas Espera Que Eu Já Vou Chegar Que Eu Já Vou Chegar Que Eu Já Vou Chegar Eu Me Invento Pra Você Fui 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 Tchau, tchau.